Eu posso ouvir os passos do meu Rei Posso escutar seu coração Da minha escuridão me libertou Posso ouvir seu Espírito clamar Eu ouço, Filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço, Filho meu Chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Eu sou o amor Eu quero ouvir o Pai me chamar Eu ouço o Filho do meu Chegou pra Ró De brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o Filho do meu Chegou pra Ró De brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o Filho do meu Chegou pra Ró De brilhar Você nasceu pra mim Eu ouço o Filho do meu Chegou pra Ró De brilhar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Liberem o globo aqueles que vão mudar o mundo Esse é o hino dessa geração Usa nos Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti Senhor O Teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa nos Deus Aqui estamos O Teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa nos Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti Senhor O Teu amor nos alcançou Esse é o hino dessa geração Usa nos Deus Aqui estamos Queremos mais de Ti Senhor O Teu amor nos alcançou O Teu amor nos alcançou Vamos Vamos Jesus é Rei Jesus é Rei Me conquistou Me libertou Pra viver uma nova história Jesus é Rei Me conquistou Me libertou Pra viver uma nova história Gritou Jesus é rei Jesus é rei Me libertou Me libertou Jesus é rei Me convistou Me libertou Pra viver Jesus é rei Me convistou Me libertou Pra viver Vamos mudar o mundo 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 Vamos mudar o mundo